É uma campanha que já é costume fazer, nós vamos para a terceira edição do Natal Mais Humanizado e esse ano para melhor atender nossos usuários, porque todo ano a gente percebe que sempre tem muita fila, o pessoal vai bem cedo, às vezes tem gente que madruga lá e tendo em vista também essas altas temperaturas, o sol está muito quente, então a gente pensou em se reorganizar, nós vamos também estar fazendo outros vídeos e divulgando também aos nossos usuários dentro dos grupos que a gente tem no WhatsApp. Então a gente vai fazer assim, nós vamos dividir, as entregas começam às 8 horas da manhã e vai até meio dia, meio de pouquinho. A estimativa é para a gente atender 700 famílias, então as famílias receberam os tickets, todos que tinham cadastro, aquelas que também não tinham, mas que foram nos procurar, que estão numa situação difícil nessa época, foram atendidas. Então assim pessoal, não se preocupem em querer chegar muito cedo, todas as pessoas que pegaram esse ticket serão atendidas, a sua cesta está guardada e reservada para você, contendo ainda mais alguns itens natalinos, que é o refrigerante, o panetone e o frango. Então todas essas pessoas que pegaram o ticket serão atendidas. Para fazer um melhor atendimento, para que vocês não fiquem muito tempo esperando na fila, nós vamos dividir por horários. Então tipo assim, das 8 às 9, nós vamos atender todas as famílias que tenham as iniciais do nome, começando com A até o E. Então a Ana, a Adriana, todas essas pessoas, e até o E, das 8 às 9. Das 9 às 10, da letra F até o J, das 10 às 11, da letra K até a letra O, e das 11 às 12, do P até a letra Z. Então assim, não adianta aquela pessoa, ai meu nome é Maria, eu não vou lá bem cedinho, porque o M, ele vai ser das 10 às 11. Então assim, é para melhor atender vocês, para que vocês não fiquem muito tempo esperando na fila, como eu disse, todos serão atendidos, então não há necessidade de ir tão cedo e ficar aquelas filas extensas, o pessoal com criança no colo, né? Sempre de costume, quem tem criança, gestante, idoso, tem atendimento prioritário, né? Pessoas com deficiência, né? Tanto física como intelectual. Então assim, serão prioritários. Mas assim, não precisem ficar lá na fila, porque está muito sol, está muito calor. A gente vai tentar agilizar e atender vocês da melhor forma. Só para explicar um pouquinho o projeto para a sociedade aqui de Altaquari, quais foram os critérios utilizados para a distribuição dessa cesta e escolha dessas famílias? É assim, dentro do CRAS, normalmente, as famílias atendidas possuem um cadastro único, né? Que é o CAD único, que é o Cadastro Único de Assistência Social. Nesse cadastro, ele comporta famílias que tenham renda de até 3 salários mínimos. Então, normalmente, são famílias nessa faixa etária. E aí E aí